Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera pro portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar aqui no seu Pelo de filhado Onde você me aberto Se eu falo não acredita Mas se eu lhe falo Já me convenguei Eu fico dizendo ela Que meu coração já me faz ninguém Mas pelo sorrio dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém Pela que eu não penso aia De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem E aí já é demais Eu fico dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorrio dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É que eu tenho um arém É que eu tenho uma história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem E aí já é demais Ela é feliz Mas sempre triste Que não é Pra ela é muito importante Ousar de vítimas Ela é feliz É a bola de preconfuso Mas lá no fundo Ela sabe Que é a mulher Eu fico dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É que eu tenho um arém É que eu tenho um arém Que eu tenho um arém Nem ela mesmo acredita na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é mais importante Osar de vítima Ela é feliz E é toda minha